Fala galerinha do canal Arquivo TE, mais um vídeo tutorial para vocês e hoje eu vou estar mostrando como localizar um smartphone com Android perdido, seja na sua casa ou talvez que seja furtado ou roubado. Então, o telefone precisa estar logado em uma conta sua do Google, geralmente é o que você usou para entrar na Play Store. Você vai então, então você vai ter que digitar no Google FAD My Android e vai clicar aqui em Gerenciador de Dispositivos Android. Vale ressaltar que para que seu telefone seja localizado, você tem que estar com sua internet ativada e o localizador caso você precise do mapa. Automaticamente aqui ele achou a minha região com a precisão de 25 metros, só que ele vai atualizando aos poucos. E você tem três opções, que é apagar seus dados, bloquear e tocar. Eu estou com eles aqui em mãos e vou tocar para vocês ouvirem. Ele pergunta se deseja chamar o dispositivo. Como vocês podem ver aqui o telefone tocou. Eu vou desabilitar. Ok, já foi desabilitado. E aqui tem a opção de bloquear. Não vou fazer isso senão o meu dispositivo vai ser bloqueado. E como eu falei anteriormente, essa opção apaga todos os dados. Então, caso seu telefone esteja furtado e ele esteja ligado, é possível você localizar o mesmo, desde que ele esteja com a conexão de dados ou Wi-Fi ativado. Ficamos por aqui, galerinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.